Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Mas, gente, ainda tô meio quebradinho de ontem, viu? Ai, Deus! Mas acordei cedo. Um calor! Vai variar um pouquinho. E vou pegar agora essa parte cedinho. Vou fazer umas coisas aqui, dar uma girar uma na cozinha. E depois vou pro computador, que eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Muitas promoções babadeiras pra postar. Black Friday está bombando aí na porta. E, enfim, botar uma roupinha aqui pra lavar, organizar a louça e começar nosso dia. Viu, se tu vai me arrumar também, esperando o Marcelinho levantar. E é isso, bora começar mais um dia com a gente? E aí, o meu povo não vai me arrumar também, E aí, o meu povo não vai me arrumar também. o meu povo não vai me arrumar também. Tchau, tchau. É, amores, agora eu tô aqui botando uma sopinha branca de moro, do jeito que vocês me ensinaram, água quente vênish de roupa branca, só que, nossa, pode encher isso aqui de água quente, já tô na quinta terragem de roupa cozinha. Olha só, mais ouro. Já limpei o fogão, já botei os panos de chão pra lavar, mais uma aguinha fervida ali pra encher esses panos. Aí eu peguei uma colher, né, pra não enfiar a mão na água quente. Vou deixar aqui de moro enquanto essa outra máquina bate. Tem umas outras sopas brancas, mas aí não precisa lá botar de moro. Preciso dar uma geral ali na despensa também, tirar essas fraldinhas dos cachorros, passar um pano, e aí, check. Por isso, já tomei meu banho, me arrumei. Me arrumei assim, né, fiz um skincare, arrumei o cabelo, e agora eu preciso sentar aqui pra editar umas coisas. É, hoje o dia é animado. Eu tô tentando emitir o boleto da minha coisa aqui, dos Correios, que foi taxado da Xim, pra variar, e não tô conseguindo, porque o site deles está com um problema. Muito obrigado, Correio, por taxar... Aliás, não é o Correio, né? É, mas por não me deixar abrir o negócio, gente, eu vou jogar um pouquinho do meu... Não, não é o Christmas vibe que eu quero, eu quero o Christmas tree. Quero um cheirinho fresquinho de pinheirinho de natal. Não em mim, né? Um cheirinho de pinheiro gostoso. Ai, que delícia, pra deixar no ambiente, aqui no clima, pra eu fazer minhas coisas. Vamos ver se agora vai? Minhas importações... Entendi... Abre, putinho, abre. Não tá querendo abrir. Que saco! Isso é sacanagem. Tô eu sentado aqui, editando meu vídeo, ouvi um barulho, e ainda bem que meu ouvido tá muito bom. E eu me toquei que era um... Olha lá, o fio da puta. Marimbondo. Caceta. Ah, não. Sai daqui, menino. O que você quer aqui? Some. Vou jogar veneno. E o que eu tinha perdido na câmera? Não sabia onde tava. Bom, terminei de editar o vlog. E aí, com quanto a desporta, eu vou um sap de uma marmitinha pra mim. Porque não tinha nada pra fazer de almoço. Vou, tipo, mais tem que trazer coisa pra gente fazer junto. Mas, vou abrir aqui a marmitinha pra vocês. E aí... E aí... Ó, eu pedi peito de frango grelhado Confesso que eu queria ter pedido milanesa Mas eu me segurei Aí vem batatinha, couve Farofa, arroz e feijão Delícia Ó, vem bastante arroz e feijão E quase nada de batata É, tá bom Botei um chipotle aqui pra dar um charme Uma coquinha E vamos almoçar Uhul, terminei de almoçar Ah, tava ok a marmita, viu Gente, pra ser muito sincero Marmita boa aqui ultimamente nessa cidade Só do Balan Tô puxando sardinha pro nosso lado não Mas é que realmente tá cada dia mais difícil De achar um lugar com uma marmita gostosa aqui Gente, tô pegando as roupas brancas aqui Vamos ver se deu certo O truque da camisa Eu deixei de molho no vênish Eu não sei se eu falei, mas eu botei um pouquinho de sif Que eu vi na internet também Ah, funciona Saiu tudo Marcelinho Miami Salvei a sua camisa Aí tô ficando bom nesse negócio de lavar roupa Também, né Tava na hora Depois de 200 anos 35 anos nas costas Tava na hora de aprender a lavar roupa Não, mas é que, né A gente não nasce sabendo tudo, né, gente E vocês me ajudaram bastante O vênish realmente mudou a minha vida Olha isso Arrasou O vênish realmente mudou a minha vida Eu vou ter que estender, acho que, tudo aqui, gente Porque tá Tem que estar meio Mais balado que pra cá, sabe Tá muito bonito, não Mas, nossa, que feliz Deu certo aqui o negócio Aí eu tava pensando agora, né Quando eu tava almoçando Queria compartilhar isso com vocês É... Tô numa correria, né, esses dias Hoje tem um monte de coisa pra fazer também Já editei o vlog Agora eu vou editar Uma público que eu tenho pra Mandar pra aprovação Que é do Bum Gourmet Que a gente gravou ontem, né No restaurante Tem uma público pra postar agora à tarde Tô postando várias coisas de Amazon Que estou amando O apoio de vocês O engajamento de vocês Enfim, vocês são Demais Sempre E eu tava pensando Não só Pelo lado financeiro, tá Que, óbvio Quem Nossa, eu nunca vi uma cidade Pra ter tanta moto bar Que, óbvio, quem Que não gosta de ganhar dinheiro, né Óbvio É... E esse... E essa fase, assim, né De... Final de ano Graças a Deus É uma fase de bastante trabalho Porque Sendo muito sincero, gente Durante o ano Pra mim Tem sido mais complicado Porque As coisas sazonais Tipo Dia das mães Dia dos pais Eu já não faço mais, né Quarticito de mais nada Por motivos óbvios Então É... Pra mim tem sido mais complicado E... Nossa, eu tô amando essa fase Tá Graças a Deus Entrando em bastante trabalho Mas principalmente Como isso tá me fazendo bem É... Mentalmente, sabe Tipo De... Botar a cabeça pra funcionar Criar coisas Tô fazendo, tipo Com tesão Essa é a palavra Não dá pra falar De outra forma É... E tinha um tempo Que eu não tava sentindo isso Então Eu tava agora Almoçando, né E... Vendo um vídeo E tava pensando nisso Óbvio Como eu disse O dinheiro É ótimo Mas não é só pelo dinheiro É... Por me sentir Tipo Útil Por me sentir ativo É... Como é gostoso, né Tipo A gente Se movimentar Trabalhar Correr com as coisas Então Nossa Tô muito 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 feliz mesmo Assim Ih, mas Taninho Sujou de alguma coisa Essa camiseta dele É... Então Só agradecer vocês Por todo o engajamento Também Tudo que vocês apoiam Comentam Essa semana Tá bem complicada Tipo Caiu bastante As coisas Os links Por quê? Porque o Instagram Parece que faz de propósito Tá com bug Nos links Então Os links Que eram pra ser Clicáveis Não estão Eu tenho quase certeza Que eles fizeram de propósito Gente Tenho quase certeza Tipo Ah, é Black Friday Certeza que Pô, vai rolar de De Postar coisa Link Não sei o quê Por que que eu quero Que eles Se deem bem? Não é? Se eu posso Cagar os links Essa semana Porque, cara É a semana assim Pra todo mundo Mundialmente, né Black Friday É um evento Mundial E aí Eles cagaram Os links Do Instagram Nessa semana Então assim Eu tenho pra mim Que foi propósital É Mas enfim A gente segue aí Firmes e fortes Gente É uma galinha Aquilo Tem um bicho Andando ali Que eu não Consegui identificar O que que é Será que é um galo? Sei lá Bicho estranho Sei lá Parece um pato Gente Vou ter que usar o zoom da câmera Não É um galo É um galo Agora ele virou de lado Deu pra ver Mas tava estranho Agora não sei Onde é que eu vou estender Essas meias Enfim O que eu tava falando Mesmo assim Tá incrível Tô muito feliz Muito agradecido Tá sendo uma fase Muito gostosa De movimentação E tal Espero que continue assim Marcas Mandem jobs Agora pro Natal Pro final do ano Entendeu? Que além de tudo Cagar é dinheiro também Mas Além do dinheiro Como eu disse É muito gostoso Essa movimentação Botar a cabeça Pra funcionar E ter ideias Ter pique Pra fazer Então É sobre Vou estender lá No varal As meias E Estendi tudo bonitinho Aqui Tudo branquinho Que maravilha Gente do céu Começou a me dar uma soneira Tomei um Termogênico Pra dar um up Tô aqui Terminando de editar O videozinho Do gourmet Do restaurante Que a gente foi ontem Editei pelo celular Cada hora eu edito No lugar, né Mas dessa vez Achei que no celular Ia ficar melhor Pra editar E realmente Foi super prático Aí tô terminando aqui Vou narrar Pra poder exportar E mandar pra aprovação Que é pra postar amanhã Aí postei uma publi Agora também Amém E Tô com o coração apertado O Paulo Capitão Zé Ferino Postou que A mãezinha dele A Conceição Não tá muito bem Fiquei Sabe Tipo Coração apertado Mas Né Colocar em oração Enfim Na torcida aqui Falei com a Fran Na torcida Pra Tudo correr bem E é isso Vou terminar meu vídeo Pra poder mandar pra provar E depois Vamos ver o que eu vou fazer Gente Acabei de postar um negócio também Um link Biodermo Demaculante Maravilhoso 60 reais Na Amazon Vou colocar aí embaixo Pra vocês Pra quem quiser Os links do Instagram Estão cagados Né Mas enfim Vou fazer uma seleção Aí pra vocês Nos links Terminar meu vídeo Chegou Cheguei Diretamente do Bellen Nossa gente Hoje eu fiquei E Eu pedi pro Marcelinho Trazer um monte de coisa Gente Que tava precisando aqui Mas não se faz mercado Com fome Porque você compra mais Do que você devia Sim Mas vai mostrando Né Tá Então Comprei tudo no Balan Requeijão Quali Ah menina Eu achei o preço bom R$7,99 Aí eu comprei o da Quali Batata frita Que eu não sei porque Alguém pediu Pra comer com fricassê Mas eu trouxe Que eu ia fazer fricassê Um molhinho R$2,99 E esse aqui Já tem que ir direto Pro freezer Ah você pegou quente É Arrasou Esqueci Comprei Uma língua escalabresa Creme de leite Creme de leite Que também foi pedido Não sei pra que Pro fricassê Eu não sabia que era Que era fricassê Eu só fui trazendo Que foi pedido Aí eu peguei Salsicha de hot dog Salsicha de hot dog Adorei Salsicha Um pão Pane Eu comprei esse aqui Porque outra vez Eu trouxe de outra marca O Lu reclamou Que eu era vagabundo Tá bom Então vamos comprar O pão que ele gosta Não é que ele pegou De uma marca muito X Aí eu peguei O pão do Balan Também de hot dog Podia ter pego Pão francês pra mim Né Não se pode ter tudo Eu não sou muito fã De pão de hot dog Eu preferia pão francês Esse aqui é feito no ódio Que vazou essa água De frango No meu computador Entendeu Agora ele tá lá Com cheiro de frango Ainda bem que não estragou Mas tudo bem Tá aqui Aí isso aqui É o inseticida Hoje eu quase sou atacado Por um marimondo Daí eu taquei Tudo que tinha De inseticida No marimondo E aí você me deu Um grande desafio Porque quando a gente pede As coisas A gente tem que saber O que que é, né Aí você pediu um negócio Que eu não sei Se era isso Que era pra ser Mas aí eu comprei E aí cadê o tchuk tchuk Ah, tem aí Não tem Comprei só refio Então tem que depois Trocar isso aí Ah, não tem nada Pra trocar Você tem um Outro coisinho Não tem outro coisinho Amado Mas você jogou A ponta fora Quebrou Do outro desse Aí eu comprei também Batata Cebola Cebola Era isso que eu queria Era pra ser fatiado Mas vai funcionar Isso aí Você não especificou Você falou 150 gramas de mussarela A gente trouxe 378 Era só pra pôr em cima Do fricassê Ah, mas Ó Tem o ralador Que a gente comprou Nos Estados Unidos Tem o da KitchenAid É Bora, tá? Sabe por que Que me deu gatilho De fazer o fricassê? Por causa da lata de milho Ah, mas a gente pode usar No hot dog Não Porque eu vou fazer O fricassê amanhã Ah Bom, então foi Esta comprinha De Marcelinho Que vai fazer o hot dog Então ele vai fazer A janta hoje Vou E o Lu vai me ajudar Ah, por que que eu vou ajudar? Ah, porque a vida é assim Um sonho pra mim É Ai, Deus Bom, vamos guardar Isso aqui primeiro então Pera aí Então o Marcelinho Botou a batata Pra cozinhar Água pra ferver Pra cozinhar Salsicha E hoje vai ser Hot dog Ih, Marcelinho Fez o Ó o purezão Batata Não tem manese? Tem, tá aqui Tem manese verde Ai, tem a que você ganhou também lá Mas eu ainda Eu preciso abrir ainda Mas essa daqui Tá acabando Eu vou abrir a verde Que a verde a gente Compre em qualquer lugar, né? Ah, vamos acabar com essa Ah, não tô afim De vomitizar o hot dog Trufar Não vai levar pro cachorro Maionete Mas não quero botar trufa No hot dog Tá certo Hum, que delícia Que delícia Vamos ver como é que o Marcelinho Vai fazer o dele Fogão que eu tinha limpado hoje Foi pro beleléu Ah, você põe a salsicha primeiro? Na verdade Era pra eu ter cortado a salsicha Ter colocado ela cortada lá, né? Hum Eu não põe a salsicha primeiro Só tô tentando fazer menos salsicha Ai, ai Porque eu queria pôr ela assim, ó Ai, meu Deus Gente, tá um cheiro tão gostoso Hum Aí foi o molho Plotada de molho Adoro o molho É, e sempre que mostra o purê do cachorro-quente Vira uma polêmica Gente, quem nunca comeu cachorro-quente com purê Deveria Deveria vir pra São Paulo comer Exato Porque aqui todo mundo põe e todo mundo gosta É maravilhoso Quer dizer, não sei se todo mundo gosta, né? A maioria gosta Ah, eu amo Mas sabe que no Rio eles põem ovo de codorna E tá aí uma vontade Uma vontade que eu tenho Eu respeito todo mundo que põe tudo Tudo na comida Comenta aí qual a coisa mais estranha que colocam no hot dog Na cidade de vocês Ai, essa maionese verde é duro E ó, o Marcelinho viu que tem a da Hellman's no balan O que é isso? Eu não gostei Oxi Eu jurei que ele ia comprar pra mim Essa maionese verde Você não falou que tinha comprado na Amazon? Por isso que eu não comprei Comprei? Você falou Eu comprei, mas vou comprar maionese na Amazon Falando nisso, você comprou a fralda dos cachorros? Não Então eu tenho que fazer isso? Porque não tem fralda pra amanhã? Senhor amado E tá pronto o meu dog Vou fazer o meu também E tá pronto o meu dogão também Que daliás Falta um ketchup Bom dia, bom dia, bom dia Meu povo Quinta-feira Thanksgiving Já agradecer hoje? Bora agradecer por tudo, não é não? Olha, o dia hoje Deu uma mudada de tempo, viu? Não tá frio, tá quente Mas tá no blato que tá uma beleza Eu ia lavar roupinha, mas já desisti da ideia E hoje, gente Black Friday tá bombando Acabei de ver lá, postei Corretivo da Maybelline Aquele Age Rewind Quarenta e poucos reais Ah, acho que eu vou comprar um pra mim Que o meu tá no fim do fim do fim Eu adoro esse corretivo Enfim Vou dar uma geral aqui na cozinha Esperando o Marcelinho tomar banho Se arrumar pra ir pro mercado E aí eu vou fazer a mesma coisa Quero dar uma arrumada Apenas no meu estoquinho ali de produto de beleza Separar umas coisas Arrumar a gaveta de miniatura também Acho que eu vou lidar um pouco com essas coisas Enquanto vou lidando com o Black Friday também Bora comigo? Ontem o Marcelinho fez o hot dog, né? Mas eu não lidei com nada Só pus tudo aqui E agora eu vou tirar as coisas da máquina de ontem Botar essas E aí eu vou começar a trabalhar Ontem eu dei uma boa lavada nessa tábua aqui E quando a gente comprou, né? Pra quem não lembra, eu estou de Portugal É da IKEA E aí veio com instruções de passar algum óleo natural Tanto no primeiro uso Quanto de três em três meses Mais ou menos Pra conservar E aí eu acho que já deu até uma passada da hora Entendeu? Então eu deixei aqui ontem secando E vou passar azeite Eu passo azeite Normal Azeite de oliva mesmo E aí deixa secar bem Pra dar uma hipermeabilizada Assim É bem bom Ó, tá vendo? Eu espalhei com papel toalha Vou deixar secar de novo E aí faço mais uma camadinha Mores! Seguinte Vou lá arrumar já as coisas E aí eu decidi fazer uma coisa antes Vou fazer uma máscara no meu cabelo Ganhei essa máscara aqui, né? Do evento da Amazon Que é da mesma linha do shampoo que eu estou usando Que eu amei É um shampoo que purifica o couro cabeludo E hidrata as pontas Minha raiz não é tão oleosa Mas enfim, eu estou gostando dele Eu queria um shampoo anti-resíduo Sabe? Bem transparente Pra abrir bem o cabelo Mas ainda não encontrei um para chamar de meu Se tiverem dicas, contem Então eu resolvi fazer Vou lavar aqui no tanque mesmo E aí eu vou deixar a máscara agindo Enquanto eu faço as coisas Pra depois tomar um banho Vamos ver se vai dar certo Testando junto com vocês Gente, eu fiz tanto isso na minha vida De lavar a cabeça no tanque Pra fazer máscara Eu adoro E eu estou cheio de produto no cabelo, né? Vocês estão me vendo? Estou cheio de pomada no cabelo Que ontem eu arrumei o cabelo Ah, e vocês não sabem Gravei um vídeo no TikTok Perdi o vídeo Não sou bom com essas modernidades De gravar direto, viu? Eu preciso gravar no celular Editar e postar Sou a moda antiga Ó, primeiro enxáguei Ó, primeiro enxáguei Vamos para a segunda lavagem Vocês não estão vendo muito bem Vocês não estão vendo muito bem, né? Mas agora não tem muito como mudar também Aí sabe o que eu queria comprar? Aquele negócio de Estregar o couro cabeludo Eu me sinto no salão Quando eu lavo o cabelo Assim no tanque Eu vou lavar três vezes hoje Minha morte súbita Ainda não chegou Queria fazer ela Vocês comentaram tanto Mas ainda não chegou Deixa eu arrumar essa câmera Senão ninguém me vê, não é mesmo? Vou lavar aqui, ó Esfregar a terceira vez Para deixar bem limpinho Ó, faz até mais espuma A primeira mal fez espuma Espero que o cabelo Vire uma seda hoje, hein? Aliás, o meu serve KKK Com um pouquinho Do excesso de água Ó, tá bem limpinho E aí agora Vamos aplicar a máscara Eu nem li aqui E nem vou Aplicar nos cios Lavados e úmidos E deixa agir por cinco minutos No caso a gente vai deixar O tanto que der, entendeu? Tanto de tempo que der ali De eu fazer as coisas É o tempo que a gente vai deixar a máscara no cabelo Tentar não aplicar na raiz Cabelo curto é meio difícil, né? Mas pelo menos a máscara dura também Uma eternidade Eu acabei não comprando Da Kerastase Esse tô... Nossa, que cheiro gostoso Tô esperançoso Com essas... Com essas máscaras A Mortsub da que eu comprei É essa Tem a da Marconói Que o Marcelinho trouxe Tá indo bem Bom, pronto Agora, bora lá arrumar as coisas Que eu quero fazer uma limpa Naquela... Naquele estoquinho de produto Montar os kits De membros Então, bora pra lá Bom, gente Então, bora lá Cês sabem Que eu sou o tipo da pessoa Que para organizar e limpar um lugar Eu tenho que tirar tudo de dentro, né? Então, eu vou tirar todas as cestas Colocar tudo aqui em cima E separar os produtos Ó, em tese Cada caixa deveria ter Né? Os seus produtos Discriminados Mas Na realidade Não tá bem assim Aqui é tudo protetor solar Que eu preciso fazer uma limpa Protetor solar facial Ali tá uma confusão Aqui tá uma confusão Aqui tá uma confusão Aqui também Então Bora ajeitar isso aqui E aí, gente Eu quero aproveitar E montar uns kitzinhos Os kits, né? Teremos dois kits Dos nossos membros Um para o grupo VIP E um para o Peste Então Acho que talvez eu faça Para os três grupos Eu vou separar Tudo que eu tenho de produto Enfim Vão coisas obviamente Dos meus cheirinhos também E aí eu vou separar tudo bonitinho E montar os kits Daí depois eu posto nas comunidades Tá? Então, ó Eu vou tirar tudo que tem aqui dentro Pra eu conseguir Ter uma noção Do que temos de produto O que vai O que não vai O que não fica O que não fica Ó Temos coisas de cabelo Xuxinha Outro dia a Ana Paula Eu queria xuxinha E eu falei que não tinha Mas xuxinha Vou deixar aqui na penteadeira Veja bem Daí quando as migas precisarem Temos Gente, olha quanta coisa E, né Se a gente não organiza A gente esquece Que existe Então toda hora Eu gosto de pegar Pra dar uma organizada Nessas coisas Olha quanto produto Socorro Preciso repor Algodãozinho Lá depois No banheiro Tá Aí temos duas caixas Aqui, então E o que eu quero Fazer uma de cabelo Com máscara Essas coisas Porque não dá Pra deixar tudo No chuveiro E a outra Talvez de produto De corpo Porque skincare Não tem necessidade Né Não sei Deixa eu agilizar aqui E já mostro pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom gente, então aqui eu deixei as coisas que eu realmente uso, protetor solar, que a gente usa bastante, essa cestinha fica até vazia, aqui tem hidratante facial, protetor solar facial, aqui estoquinho de desodorante, produtinho pro pé, aqui estoque de skin care e aqui as coisinhas de cabelo. Ó, e aqui gente, são todos os produtinhos que eu vou colocar nos kits de final de ano, tá tudo novo, tá, fechado, então eu resolvi separar algumas coisinhas aqui pro nosso kit, tem outras, 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 outras mil coisas, e aí eu achei esse negocinho aqui pra botar no pé, pra tirar as toxinas, eu vou fazer hoje à noite, isso aqui é mara. Bom, agora eu vou pra caveita de miniaturas e enfim, só que primeiro eu vou almoçar que eu tô morrendo de fome. Sim, eu sou aquele blogueiro que num dia num vlog tá comendo num restaurante chiquésimo, no outro você tá comendo de colher, salsicha, purê, arroz, que delícia, eu botei um cheddarzinho aqui que tinha na geladeira e é isso, saí pegando o que tava na geladeira, mais tarde eu vou fazer um fricassezinho pra janta. Bom, agora bora pra essa confusão então, né, tirar tudo daqui e organizar. Meu Deus, gente, a confusão que tá aqui. Socorro! Bom, já limpi a gaveta, coloquei os organizadores aqui e agora vamos organizar. Se liga a diferença. Agora sim, né, agora tá direito o negócio. Aqui são coisas de necessidade, enfim, lente de contato e uns mini perfumes, aqui higiene pessoal, aqui skincare e aqui banho. E ali demaquilante. Agora sim, show! E aqui, junto com esse cachorrinho preto aqui, ó, que vai ser sorteado também, são as coisas que eu vou, tô juntando aqui pra montar os kits de final de ano pros membros. Então ainda falta coisa. O Zequinho só vai pro best, né, Zequinho? E então tô juntando tudo bonitinho aqui. Gente, funcionou. Meu cabelo está uma seda. Não sei se vai dar conta do frizz, porque tá um tempo horroroso, né, tipo, úmido, chovendo. Aliás, chovendo ainda não está, mas vai. Então eu não sei, mas eu fiquei com dó de passar a pomada de tão macio que ficou esse cabelo. Eu nem saquei ele inteiro. Gente, eu amei. Passei um pouquinho do óleo extraordinário também. Preciso parar de passar a mão, porque senão daqui a pouco já vai... Mas, nossa! Apaixonei. Deixa eu dar uma interfonada lá na portaria, ver se chegou alguma coisa para moar. Porque eles não interfonam, não me avisam. Então eu tenho que ligar lá. Vamos ver. O Zeque fica doido quando pega o interfone. Oi, seu Carlos, é o Lu. Tem coisa minha aí? Ah, então depois eu pego. Obrigado. Gente, que estranho, não estão chegando minhas coisas. Só tem umas cartinhas. Cartinha eu não quero. Deve ser o quê? Cobrança. Bom, o Marcelinho me falou que a Mari, nossa amiga, vem para cá hoje à noite para comer uma pizzinha, alguma coisa. Então, na verdade, alguma coisa não. Pizza. Porque eu estou no desejo da pizza e fiz a mesa para a pizza. Aí já deixei uma mesinha montadinha ali para a gente, para a gente pedir uma pizza mais tarde. Vou fazer uma live agora. A casa está organizada, eu vou só jogar um cheirinho. E está tudo... Por isso que eu gosto de deixar a casa sempre organizadinha, porque não tem grandes pânicos. E agora que não está usando banheiro do meio também, está sempre limpinho, cheiroso. Então, sem dor de cabeça. Ó, então já deixei uma mesinha montadinha aqui para a gente. Coloquei uns azeites ali para quem quiser, botar com a pizza. Coloquei o prato branco mesmo do dia a dia. Que aqui, sem grandes montações, porque nenhum prato combina direito com essa toalha, enfim. Aí o preto faz muito barulho para comer pizza. Aí o guardanapinho, bem simplinho. Vou só jogar uns cheirinhos aqui. Vou usar o Christmas Vibe, que eu estou na vibe dele hoje. Para deixar tudo no climinha de Natal. Bem cheiroso. Depois vou acender ali as coisas. Porque eu não tenho acendido todo dia, não. Vou jogar um pouquinho aqui no sofá. Muito bem. Muito bem. Né, crianças? Meu Deus, a hora que essa chuva vier, vai vir com gosto, hein? Olha isso. Socorro. Bom dia, meu povo. Tudo bem? Ontem o Mário veio aqui, né? E eu acabei não filmando. Mas a gente pediu pizza, ficou conversando, tomou uma cervejinha. E era o que? Eu bobei a noite e já estava na cama. Mas estou... Acordei meio gripado. Não sei se essa mudança de tempo... De novo, né? Enfim. Hoje o tempo está zoadinho. Parece que vai ficar assim a semana inteira. Pelo menos está fresquinho, né? Bom, hoje é Black Friday. Chegamos, então, à nossa data de Black Friday. Eu acho que eu vou fazer mais lives hoje, porque ontem foi super bem. Então acho que eu vou fazer mais lives no YouTube. Cuida da vida, né? Gente, meu cabelo está ótimo. Desde ontem estou apaixonado. Enfim, lembra que ontem eu separei aquela máscara do pé? Máscara não, né? É tipo um negócio para tirar toxina. Eu coloquei. Eu vou tirar agora e vou mostrar para vocês. Ó, mas essa é um pouco diferente da que eu já tinha usado. Porque eu tive que montar ela. Veio essa parte para o esparadrapo e a gazezinha. E aí é só colocar. E aí, quer ver? Não assista se você não for forte. Porque o negócio sai pretinho, ó. Ó, tira todas as toxinas. Enfim. Inclusive, se alguém estiver vindo do Japão e quiser trazer mais disso aqui, agradeço. Que é mara. Eu nem lembrava que eu tinha, mas... Bom, vou aproveitar agora cedo para dar uma arrumadinha aqui na cozinha. Faxina, mas eu vou deixar para a semana que vem, né? Porque eu não posso parar. Mas eu vou passar um aspiradorzinho na sala, que o negócio está feio. Porque eu não... Hoje eu preciso focar. Então, vou fazer minhas coisas. E pronto. Pelo menos aqui no social. Está tudo limpinho, cheirosinho. Joguei um pouquinho de Christmas tree para ficar bem cheiroso. Ai, gente. Eu estou muito apaixonado daquele cantinho. Sério. Eu achei muito fofinho. Estava... Ontem o Marcelinho ligou ali. Tá, é sério. Apaixonei. E eu preciso comprar uma orquídea. Aquela lá, coitada. Já cumpriu a missão dela na terra. Mas está tudo bonitinho. Meu povo! Estamos na função aproveitando alguns descontos da Black Friday. O que a gente pode dar de spoiler? Que a gente está comprando coisas de Black Friday. Só isso? Porque a Azul está fazendo uma proporção de Black Friday. Fica a dica. E daqui a pouco eu preciso me arrumar, que eu quero fazer live. Gente do céu. Agora que eu me toquei que, tipo, várias partes do vlog ficaram meio sem pé nem cabeça. Mas vim do futuro para dizer que essa Black Friday me deixou doidinho. Mas temos um vlog aí de bastidores dos últimos dias. Comecei um outro vlog hoje. Mas aí, ó, dessa parte que a gente estava fazendo as comprinhas de Black Friday. Depois a Ana Paula encontrou a gente. A gente foi no mercado. Compramos uns petiscos. Viamo petiscar aqui em casa. Ficamos conversando e tal. Vou até mostrar aí para vocês algumas dicas e a mesinha que eu montei. Para, né, deixar de inspirações aí também agora para o final do ano. E é isso. Então, vou finalizando por aqui. Mas agora vocês vão ver a mesa. Amanhã, amanhã não. Segunda-feira tem mais, tá? Segunda-feira estaremos de volta. E com vários vlogs e muitos conteúdos incríveis. Muito obrigado por todo o apoio durante a Black Friday. Vocês foram incríveis demais. E ainda tem várias coisas em desconto na Amazon, hein? O link está aqui embaixo. E é isso. Beijo e fiquem aí com a mesa. Ó, fiz um catupiryzinho com alho aqui. Só que foi difícil de tirar o catupiry do pote. Daí foi meio desconstruído o negócio. Mas isso aqui é uma ótima ideia agora para o fim do ano, gente. E eu estou mostrando porque eu vou botar ali e eles vão atacar. E aí não vai dar tempo de eu filmar. Então, estou mostrando aqui para vocês. Eu botei nesse pratinho com um pezinho. Tchau. Tchau.